O que que acontece, gente? A estilista, a designer de moda, Lúcia Helena da Silva, ela tem uma marca de roupas e ela ingressou agora na justiça contra a Anitta com uma ação de reparação por danos morais e patrimoniais e ela ainda tá alegando segregação racial com a pessoa dela dentro desse processo. O que que aconteceu, Sônia? A Lúcia Helena, ela afirma que a Anitta utilizou peças autorais que foram desenhadas pela própria e produzidas por ela, que são peças que ela destinou. Dedicou a Anitta de 2015 até 2024, ou seja, até ano passado ela tava fornecendo essas roupas pra Anitta. E ela diz o seguinte, que essas peças teriam sido utilizadas por Anitta, a gente tá vendo aí agora, por exemplo, as que foram utilizadas no clipe Vai Malandra. Tá. Essa... Que é um dos mais famosos. Que é um dos mais famosos. Mas na verdade ela diz que as peças que ela desenhou e produziu foram utilizadas pra Anitta no clipe Is That For Me, no Vai Malandra e também no Funk Rave, que são faixas aí que a gente sabe que teve grande repercussão, inclusive internacional. Sim. Né? Então nesses três clipes, só que ela alega, Sônia, que todas as peças que a Anitta usou pra produzir esses clipes, a Anitta teria se juntado com uma grande marca de roupas, que inclusive tava muito ativa no Big Brother, na última edição do Big Brother. E a Anitta teria desenvolvido, na boca da designer de moda aqui da Lucelena, teriam feito uma falsa coleção se apropriado das criações dela. Nossa. E lançaram pro mercado essa coleção em nome da estilista da marca chamada Yasmin McDowell. Ou seja, ela falou que durante cinco anos forneceu as roupas pra Anitta e inclusive ela já trabalhou, Sônia, eu vou falar aqui já já, fazendo roupas pras novelas da Globo. Ela fez roupa pra Avenida Brasil, fez roupa pra Pena Cova, fez roupa pra muito programa, inclusive. E ela diz que de repente a Anitta, depois de cinco anos, pegou as principais peças, essa peça íntima rosa com esse bórezinho de onça por cima é uma das principais. Essa roupa acabou viralizando em vídeos no mundo todo. E ela diz que de repente a Anitta pega, passa isso pra uma estilista dessa grande marca. A campanha é lançada em nome da estilista, com entrevista e falando que pegaram referências amazônicas. Sendo que ela já produz essas roupas e já entrega isso pra Anitta há cinco anos. Ela diz que houve reprodução, comercialização das peças que ela desenhou, sem qualquer compensação ou menção do nome e aí ela entra na questão racial. Ela fala que ela é uma designer de moda preta e ela diz o seguinte, abre aspas, a atitude de Anitta e da marca reforça a perpetuação da invisibilidade racial e subalternidade que pessoas negras enfrentam no âmbito da moda e da sociedade em geral. E aí ela diz que é propaganda enganosa, foi amplamente divulgada a nível nacional, induzindo o público a acreditar que essas peças é dessa grande marca e não dela. E aí, Sônia, pra surpresa dela, pra surpresa dela, ela notificou a Anitta extrajudicialmente e ela diz que depois que notificou a Anitta extrajudicialmente, a Anitta posta uma foto na internet com a roupa e marca a estilista da outra marca, reforçando ali o nome da estilista e da marca, fingindo que simplesmente ela não existe. Um descaso. Só que ela diz o seguinte, Sônia, olha as peças que ela passou pra Anitta e que essa grande marca lançou como se fossem delas. Um body rosa com estampa de oncinha, que é esse que a gente tá vendo aí, com designer decotado e com diversos recortes transversais, bem como uma calcinha em um maior da cor rosa, que foi pro clipe Vai Malandra, além de um macaquinho de onça acompanhado de um par de luvas em animal print e um monokine dourado e um body stock em branco pro clipe Is That For Me. Mostrou aí as roupas, ela entrou na justiça, só que ela tá provando por meio de imagens que não tem nenhuma novidade nessa coleção, porque por exemplo, ela diz que lá na banheira do Gugu, lá nos anos 2000, ela passou essa peça, inclusive a gente tem a foto, pra Solange Gomes. Solange Gomes foi uma que entrou na banheira do Gugu com essa peça também, com esse bodyzinho de oncinha. Sim, sim. Ela provou isso. Quer dizer, ela tá bem documentada. Tá bem documentada, Sônia. Sônia, inclusive, ela colocou no processo, esse é o bodyzinho que tá à venda na lojinha dela, ela vende ali por 120 reais e ela mostrou a Anitta usando esse body, né, ali naquela canoa ali, lá na Amazônia, fazendo a campanha pra essa grande marca. Tá. Só que ela diz, Sônia, que além da Solange Gomes, essa peça também foi utilizada pela atriz Cléo Cadillac, também, também na época do Domingo Legal. Aí tá a Solange Gomes usando. Essa foto anterior, se vocês puderem colocar de novo, essa é a Solange Gomes, a que tava antes. É quando ela notifica a Anitta extrajudicialmente e a Anitta faz uma postagem na internet, clica no body e marca a estilista dessa grande marca ali, ignorando a, realmente, a Lúcia Helena. Ela ficou muito, muito, muito chateada e aí ela apresentou no processo uma série de prints de conversa provando que ela fornecia essas peças pra Anitta. Um milhão de reais dessa marca e da Anitta pede a condenação solidária da marca e da Anitta. E por que que eu disse que esse valor pode ultrapassar um milhão de reais? Porque ela pede um milhão de reais de danos morais. Mas ela agora, Sônia, ela tá pedindo, aqui ó, pra finalizar, ela pede a condenação solidária por perdas e danos, um milhão de reais, mas agora ela quer que a justiça faça uma apuração no curso do processo de quanto essa marca faturou vendendo as peças que foram desenhadas por ela, ela pede que seja determinado o pagamento de 5% sobre todos os lucros oferidos pela veiculação dos videoclipes, que agora ela foi pra cima de Anitta. Agora vai, agora é a grande dona. Agora eu quero meu nome nos seus videoclipes, eu quero 5% do que você faturou com todos os videoclipes e a comercialização dessas peças aí. E aí